Você nasceu para brilhar, mas não por excesso de oleosidade. Eu me chamo Leilani Catricala, médica dermatologista, e nesse vídeo vou te contar tudo sobre a pele oleosa e como cuidar dela. Antes de começar, é importante compreendermos a pele oleosa. A principal característica dela é o aumento da produção de sebo, uma substância oleosa produzida pelas glândulas sebáceas. Elas são responsáveis por manter a pele hidratada, mas quando a produção de sebo é excessiva, a pele pode ficar com um aspecto brilhante e oleoso. Essa oleosidade excessiva pode surgir devido a uma série de fatores, como por exemplo, a genética, alterações hormonais, uso inadequado de produtos para a pele, e até mesmo o clima pode influenciar nessa questão. Existem muitos mitos associados à pele oleosa e é importante distinguir entre fatos e mitos para garantir que você esteja cuidando adequadamente da sua pele. Muitas pessoas falam que pele oleosa não precisa de hidratação, o que não é verdade. A falta de hidratação adequada pode fazer com que as glândulas sebáceas reagem com muito estímulo e aí produzam ainda mais óleo para compensar a falta de água. Outro mito é que a esfoliação de pele diariamente ajuda a controlar a oleosidade. Essa ação agressiva pode ocasionar um efeito rebote, levando a uma produção excessiva de óleo. Em muitos casos, conseguimos controlar a oleosidade da pele com a rotina de skincare adequada, feita em casa mesmo. A limpeza é um passo fundamental na rotina do dia a dia, porque a pele oleosa é mais propensa ao acúmulo de sebo, sujeira, células mortas, o que pode obstruir os poros e levar ao desenvolvimento de acne e cravos. A limpeza adequada vai ajudar a controlar a oleosidade excessiva, manter os poros limpos e a pele saudável. Usar produtos específicos que não vão agredir a sua pele é uma ótima escolha. Lembrar sempre de evitar aquela água quente e dar preferência à água morna. Consequentemente, vai ajudar nesse controle. Falando em hidratação, sabemos que ela é essencial para todos os tipos de pele. O maior desafio para pessoas com pele oleosa é encontrar hidratantes que ajudam a manter o equilíbrio da pele. Você deve optar por produtos com textura leve como sérum e gel, pois eles são absorvidos rapidamente e não há aquele problema de pesar a pele. Hidratantes com ácido hialurônico e niacinamida na composição vão ajudar a regular a produção de sebo, sem deixar aquele aspecto pesado, sabe? Agora, a proteção solar é realmente um passo indispensável em qualquer rotina de cuidado com a pele. Independente do tipo dela. A proteção solar é especialmente importante, pois a exposição ao sol desprotegida pode causar danos à pele e até mesmo aumentar a produção de oleosidade. Protetores com toque seco ou até mesmo pó podem ajudar a reduzir aquele brilho que muitas pessoas se incomodam no dia a dia. Felizmente, existem tratamentos e ativos que vão ajudar em muitas pessoas que sofrem com a pele oleosa. Elas são mais propensas a problemas como acne e poros dilatados. Produtos com ácido salicílico, peróxido de benzoíla e retinoides vão ajudar a desobstruir os poros e na redução das acnes. Um procedimento que gosto muito de prescrever aos meus pacientes é a limpeza de pele, feita por um profissional qualificado, obviamente. Acho um passo muito importante quando feito periodicamente, pois é feita uma limpeza profunda que ajuda a desobstrução dos poros e a melhora da qualidade da pele. Um outro procedimento que fazemos aqui na clínica e que trazem resultados surpreendentes é o fotona para acne. Ele atua desinflamando as lesões, além de reduzir significadamente a oleosidade da pele. Agora, você sabia que a sua alimentação e o estilo de vida também influencia e muito na oleosidade da sua pele? Uma dieta rica em frutas, vegetais e gorduras saudáveis fornecem nutrientes essenciais para a saúde da sua pele. Já o consumo de álcool em excesso prejudica a circulação sanguínea e também contribui para a produção excessiva de sebo. Lembre-se, cada pele é única e o que funciona para uma pessoa pode não funcionar para outra. É extremamente importante consultar um dermatologista para um plano de cuidado personalizado. Se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar seu like, se inscreva no canal e ativar as notificações.